O Centro do Universo Aí tem várias galáxias, o mundo afora, etc. Suponha que a gente está aqui, não importa, por enquanto, tá? E dentro desse princípio, desse caroço, o umbigo do Universo, se espalha a consciência cósmica para todos os cantos. Bom, aí, a princípio, quando ela está batendo direto na gente, a gente vive épocas mais espiritualizadas, onde a consciência está mais disponível. O problema é que a nossa galáxia, ela tem uma forma espiralada, vocês sabem disso? Certo? Ela tem vários tipos de galáxias, tá? A nossa tem um formato espiralado. Espiralado, tá? Espiralado. E o que acontece é o seguinte, a velocidade que está rodando no meio não é a mesma velocidade que está rodando na ponta. Então, em alguns momentos, pode-se acontecer um efeito de que o rabo da galáxia meio que vai para fora, em um certo sentido. E aquela luz que era para estar chegando na gente, ela fica, em um certo sentido, obstruída. Destruída. Em um certo sentido. Aqui tem um Sol central poderosíssimo e a gente, ao longo da galáxia, tem vários Sols que atuam com a mesma propriedade em escala menor. No momento onde esse alimentador central, ele perde a conexão com o alimentador de repercussão, a gente tem períodos onde a nossa consciência vai mais para a matéria e menos para o divino. A gente fica nublado. Ok? Isso leva, dependendo da contagem, tem uma contagem que tem 48 mil anos, tem umas contagens que são mais do que isso. Por enquanto, os números, deixa isso para lá que o papo ficou muito viável. O ponto é o seguinte, esse princípio código de consciência, ele se divide em sete frequências ou sete raios mais definidos. Ok? Arco-íris, já ouviu falar? Então, é uma expressão disso. A ideia é o seguinte, cada um desses raios, eles alimentam um determinado tipo de organização fundamental. Ok? São sete, não são? Em um certo sentido verdade e em um certo sentido mentira. Tem dois esquisitos ocultos. São nove no total. Certo? Tá? A gente chama eles de grahas. Deixa eu agora fazer isso de uma maneira um pouco mais... Vamos ver, quando a gente está vivendo esse período obscuro, a gente está vivendo esse período obscuro, há uns 12 mil anos por aí, mas não esquenta bom, daqui a pouco passa. Não precisa entrar em crise, nem nada. Até porque já está tão óbvio. A gente já está nascendo e renascendo há tanto tempo que isso daqui a pouco passa, não precisa ficar. Mas quanto tempo será que demora para passar mesmo? A resposta é assim, se você estiver com bom agni, isso não vai te incomodar. Exatamente, nada como a sabedoria. Então, a ideia é a seguinte, eu não vou entrar na parte mais detalhística dessas coisas porque não é o ponto daqui hoje, mas existe o... vamos botar pelo menos as cores que a gente tem, o vermelho, ele é de base, mas também tem o infravermelho. Isso é importante a gente falar, porque a gente vai falar de chakras, também tem questão de cor, etc. Aí, depois do vermelho, a gente tem o laranja, agora está ficando melhor, laranja, e o amarelo. Algum dia, quando a gente for dar a esforça, a gente tem uma cor para cada um deles, amarelo. Depois disso, a gente tem o verde, o azul, o violeta, e o ultravioleta. Quantas temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E faltou um? Quem é que está voltando? Tem uma cor secreta, que é o magenta. Bom. A ideia é a seguinte, os chakras, eles têm as cores que têm, o arco-íris tem a cor que têm, essas coisas são mais ou menos assim, sabe? Dentro da leitura védica, porque elas expressam os nove padrões de modulação básica que a gente tem para construir tudo o que existe, certo? Digamos assim, essas são as ferramentas do divino. E isso daí é colapsado em determinados astros, que é da astrologia védica. Aí, os nove astros, eu não vou fazer uma correlação direta aqui, vai ficar muito informação demais. É Rahu, que é a cabeça do dragão, aí tem Saturno e a calma, é quieto, a gente vai chegar lá. É, Rahu, Saturno, Júpiter, Mercúrio, Vênus, 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 que vai estar... Espera, vou mais para baixo também, mas está de boa. Vênus, o... Netuno. Não, esse não é. Lua, Sol, Marte, e Queto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A Lilith existe para... Existe, existem esses conceitos, mas elas não são os conceitos mais, as grandes avenidas. Tá. Então, a ideia é o seguinte, por que a astrologia védica, ela trabalha a princípio com esses nove astros? Porque nove é um número que veio antes de você procurar o planeta, que expressava aquele tipo de frequência. Aí você procurou dentro dos planetas que tinham disponível, por exemplo, Rahu e Queto, a cauda e a cabeça do dragão é o eclipse solar e o eclipse lunar. Elas não existem como entidades físicas, elas existem como princípios, certo? Então, esse princípio não veio antes de você achar quem é que expressava aquilo lá no céu. Ok? Por isso que você pode ler Netuno, Putão, um monte de coisa. Você pode ver a afinidade disso com determinados padrões psíquicos, não tem nenhum problema. Tem muita gente que faz isso e... É interessante, mas o ponto é assim, a astrologia védica não está interessada em analisar qual é o efeito de cada planeta no céu sobre a tua psíquia. Não? Então, a astrologia védica está interessada em entender quais são os princípios que regem o funcionamento do universo. Ver como isso se expressa de uma maneira densa, através de alguns gravas. A galera que vem e te pega, te sequestra. A ideia de astro é muito isso. São padrões de frequências que te capturam, capturam a luz, em certo sentido. Ok? Cada um dos chakras tem uma cor por conta dessas sete frequências básicas fundamentais. Ok? Elas são sete porque são sete frequências fundamentais densas e duas de borda esfumaçadas. Que no caso dos planetas são representadas por planetas não planetas. Que são grava. Grava e quieto. Certo? São princípios energéticos não densos. Ok? Certo? Até aqui? Então, em termos de chakras, eu já cheguei a falar um pouquinho quando estava falando de marro. Mas a gente na cultura védica tem o entendimento de que existe uma relação espiritual, psicológica e fisiológica com cada um dos chakras. Certo? Depois vocês podem dar uma olhada nesse chakra bible. Achar informação sobre o chakra hoje em dia não é difícil. Você vai no Wikipedia. A questão toda é isso fazer algum sentido na vida. Certo? Porque o chakra, como é uma coisa meio mística, cada um diz uma coisa e beleza, o cara disse, o outro disse outra coisa. E aí você fala assim, pô, mas o livro que eu estava lendo antes era diferente. A única observação que eu quero colocar antes da gente passar mais para a parte dos cristais, falando ainda da parte dos chakras, porque isso a gente vai ficar voltando. Os chakras e os chakras e os cristais eu vou falar bastante em cada um pravata, etc., as vivências, a gente vai ter isso. Mas, ponto fundamental número um. Normalmente, o chakra de base, o muladhara chakra, por enquanto esquece os nomes, só para algumas observações. O muladhara chakra, ele é associado, em termos hormonais, à glândula sexual, que a ideia é o seguinte. A gente tem aqui as cores, não tem? Aí, normalmente, o que você faz? Você desenha a pessoa aqui. Ou seja, com um cara bem legal. Esse daqui está no centro da testa. Esse daqui está na garganta. Esse daqui está no coração. Esse daqui está na região um pouco do umbigo. Esse daqui está na região abaixo do umbigo. E o outro está na raiz da coluna. Certo? Existe uma certa similaridade em termos de descrição do lugar do chakra e um sistema endócrino relevante ali. Ok? Depois a gente vai entregar para ela toda a sede. Mas, normalmente, é referido assim. A pituitária e a hipófise são relacionados a esses dois chakras daqui. Aqui é relacionado à galera da tireoide. Aqui é o timo. Aqui é a parte mais do pâncreas, esse plexo digestivo. Aí, aqui, rola uma certa discussão. Tem gente que fala no abaixo do umbigo ser dos rins e o da base da coluna ser o dos sexuais. Eu acho que essa leitura é uma leitura muito física e pouco funcional. Os chakras ainda regulam funções espirituais, fisiológicas e psicológicas. O chakra de base ainda está relacionado à sobrevivência física. E as glândulas supra-renais estão muito mais relacionadas a essa função do que as glândulas sexuais. Então, assim, dando uma pesquisada e a partir dos cursos que eu já fiz, eu particularmente acredito que para você regular as glândulas supra-renais, você tem que trabalhar o chakra de base e vice-versa. E as questões sexuais, né? No segundo chakra. Vocês vão ver, inclusive nesse livro do The Chakra Bible, que eles ali expõem o contrário. Eles põem o muladhara chakra de raiz, sendo relacionado às glândulas sexuais. Porque em termos de localização geográfica, isso é mais próximo. A questão é que o muladhara chakra, por ser na base, ele vai para as costas. Em termos de... E as glândulas supra-renais estão bem nas costas, em um certo sentido. Mas isso é... Não é só a minha interpretação, mas isso é uma interpretação majoritária. Se vocês quiserem ficar com a outra, não tem uma nova... Não há nenhuma... Mas a Ayurveda, no geral... Não tem... Isso não é do Ayurveda, isso é do Yoga. Ah, tá. Tá? Então, é do Yoga, é do Tantra, é do Budismo. Cada um tem o teu, isso muda um pouco. Esse papo de chakra é um papo sutil, do tipo... Se você não é uma pessoa, ou que nasceu com uma sensibilidade muito grande, ou que já está fazendo com bastante prática algo nesse sentido, dificilmente você vai vivenciar o chakra. Eu acho que na minha vida, eu vivenciei alguma coisa próxima de chakra duas vezes. Como é vivenciar uma coisa próxima de chakra? Você está com a tua consciência no teu corpo mais sutil, e você vê o chakra funcionando. E eu não vi todos os meus, não. Foi um negócio que deve ter durado um milissegundo. Mas eu falei, não, assim, o negócio existe. Não está só no livro. Entendeu? Mas, normalmente, o que vai acontecer, é a gente ler a informação sobre isso. Chakra é uma coisa muito delicada para você ficar querendo aprender isso só com a cabeça. Ok? Então, o ponto fundamental é... Existe o Psicologia Védica, módulo 3. Que eu falo sobre os chakras. Fala sobre os chakras e a relação das trigunas. Certo? Então, depois desse módulo aqui, o dever de casa é assistir módulo 2, 3 e 4 da Psicologia Védica. Que vai ter o conjunto conceitual mais nítido do que a gente está falando. Módulo 1 de Psicologia Védica foi mais relacionado ao curso que a gente deu antes do Lidando com as Emoções. Agora é a segunda parte. Que é a parte um pouco mais sutil, um pouco mais viajando-lo na história. Ok? Então, essa foi a parte sobre chakras. A gente está entregando aí o material que foi feito a partir de um material do Vasantulá. Só que eu fiz algumas... Não vou te dizer que a palavra é correção. Mas eu fiz umas... Alterações. Alterações. Adequações ao que eu sinto, ao que eu acredito, ao que eu vivencio. Certo? E assim... Aqui tem algumas ervas também. Eu fiz questão de colocar alguma erva mais que a gente possa ter nacional para cada uma dessas coisas. Então, para o Moladera Chakra eu botei o açaí. Para o Suadistana eu botei o Tribus. Para o Manipura eu botei o Gengibre. Para o Anahata eu botei o Alecrim. Para o Vishuddha eu botei o Manjericão. Para o Agnya eu botei a Centelha Asiática. E para o Sahashara... A Lavanda. A Lavanda. Certo? Porque vocês só terem um monte de nome em sânscrito, em inglês ou qualquer coisa assim. Não vai ajudar nada vocês. Mas ter isso também ajuda. Essa tabela daqui eu mudei a tabela do Vasantulá nas coisas que eu não concordo. Mas depois eu posso mostrar para vocês. Vão pesquisando, vão descobrindo. Vão vendo qual é a verdade de vocês. Para mim, o Muladhara Chakra está relacionado à reprodução não faz o menor sentido. A pessoa quando cai e machuca o cóccix, ela fica com medo. Ela não perde o libido. Entendeu? Então tem algumas dessas questões aí. Tem o nome delas, o significado na primeira linha. Qual é a região que ela está mais relacionada no corpo. Essa questão das pétalas, por enquanto, deixa de lado. Os elementos estão aí. Isso a gente vai fazer agora nas vivências. A área de concentração de nervos também está aí descrita. Essa parte de fisiologia eu dei uma alterada. Falei, por isso, por que eu já aprendi, por que eu acho que faz sentido. Então, eu botei a auto-preservação no Muladhara e a função reprodutiva no Suadstama. O Doc, eu já disse que mudei. A parte dos bidiamantras do som ok, das cores estão aí. E tem gente que põe o magenta, tem gente que põe indigo na cor do águia e na chakra. Mas é uma frequência entre o azul e o violeta. É o horário, é quando o sol, antes de o sol nascer, a primeira luz do dia, ela é dessa cor. Ela é a primeira manifestação de luz do dia. Ela é a cor da consciência cósmica. Bom, a função já está aí também. Eu alterei um pouquinho, principalmente o primeiro lá. Mas também botei algumas coisas mais para frente. As desordens, eu dei uma olhada, o que eu achava que estava certo, o que eu achava que podia mudar. Qual a primeira cor do dia? É a cor da consciência cósmica. Essa é a cor do Agni na chakra. Ela não é violeta, ela não é azul, ela não é magenta, ela não é índigo, ela é uma cor. Algo nesse espectro. Entendeu? E aí a gente tenta dizer que é magenta, a gente tenta dizer que é índigo. Mas é só a gente tentando dizer. Ok? Ele é uma frequência vibracional extremamente terapêutica. Ponto. O Agni na. É. Como que você pronuncia? Agni na. Agni na. Agni na. Coisas sobre os cristais. Só uma coisinha que você botou aqui é arcodes. Aí é... Acordes. Acordes. Sa, are, gama, pa, da, ni, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Não. Não? É sim. Tem discordâncias. Mas tem gente que diz que... A discordância inclusive é aqui. Mas... Que a nota do muladar é o dó e a nota do farrachara é o si. Ok? Mas, gente, olha só. Se vocês quiserem estudar essa parte, escolha um setor. Escolha tipo cromoterapia, aromoterapia, parte mais de cristaloterapia. Não tenta ficar fazendo tudo o tempo todo junto ao mesmo tempo. Tipo ele. Fica difícil você avaliar alguma coisa, sabe? Vai fazer uma sessão, usa cristal e usa som. Não usa cristal, som, luz, câmera, ação. Ai, meu Deus. Quanta informação. Ok? Sobre a prática dos cristais, que é uma coisa que a gente vai usar, eles estão muito relacionados à cor. E eles não são necessariamente uma pedra só para cada tipo de chakra. Eles estão mais relacionados à questão da cor. Depois, se vocês forem estudar mais a fundo, o cristal azul A tem uma frequência psíquica e fisiológica é um pouco diferente do cristal azul A tem, ok? Esses que a gente vai usar nas sessões que a gente vai fazer agora no privado Pitkaff, eles foram que a gente foi arranjar uma casa de cristais do Rio de Janeiro, lá no Recreio. que é... Ah, a lei... Como é que é a nome? De Gé. De Gé. É, tá? Coisas importantes sobre o cristal. Traz o cristal com reverência. Ok? Ele é um ser muito poderoso. E ele pode te ajudar a resolver um monte de coisa que você não consegue resolver por outros métodos, em um certo sentido. Lavar cristal com água salgada é uma boa ideia. Deixar ela pegando luz do sol Ou pegando luz da lua Dependendo do efeito que você quer Mais de carrafa, pinta, vata, qualquer coisa Também está valendo Você deixar os cristais recebendo determinado tipo de cor Também é valendo O cristal é como se fosse Uma devedura Você merece cuidar dele Que nem você cuida do kefir Ou qualquer coisa nesse sentido Eles são extremamente probióticos Então, trate seus cristais com carinho Limpe eles Leve eles para passear Entre em contato com eles Mas principalmente quando você for aplicar o cristal Você coloca uma intenção De que aquilo possa trazer harmonia para a pessoa Ok? Porque se você pegar um cristal E botar isso de uma maneira qualquer Corre o risco de você Abrir espaço para alguma frequência Entrar na pessoa Certo? Então, terapia sutis Mas você tem que fazer isso com reverência Respeito Tranquilidade Umidade e umidade Não adianta você fazer terapia sutil De uma maneira assim Ah, eu fiz um curso E eu li na apostila E é isso Mas Uma terapia sutil você pode até experimentar Você pode até ter uma postura Divertida e leve Mas não é irresponsável Porque a gente está lidando com Processos psíquicos muitas vezes desconhecidos na pessoa Para a própria pessoa E no final das sessões de cristal Deixar a pessoa descansando E dar chá ou água para ela tomar Tá? Porque esse tipo de toxina que a gente está lidando É toxina nem no nível físico É toxina no nível do pranomaia-coxa e do manomaia-coxa É poluição no nível dos nades É poluição no nível de karma É uma coisa que você pode olhar a célula Ela não tem nada ali Mas ela não está funcionando direito Por que ela não está funcionando direito? Porque a estrutura sutil microscópica Mega microscópica, nanoscópica Daquilo não está funcionando direito E é para ali que o cristal está indo Quando você for usar cristal Procure usar algum tipo de pedra Que não tenha nenhuma rachadura E também que ela tenha algum grau de brilho Pedras que são muito foscas Para cristal terapia Ela é um tema delicado A princípio Segue o básico Uma pedra polida No geral Sem nenhuma frescura Você recomenda mais as polidas Que as brutas? Para cristal sim Porque aquilo dali tem uma estrutura energética Mais definida A gente coloca na mão Como o Vassantilado ensinou lá Essas mais brutas Mas é só por uma questão de campo energético Uma em cada mão Mas nos chakras não Nos chakras As coisas mais brutas São muito brutas Para o campo sutil Certo? As coisas polidas Elas têm uma estrutura geométrica Uma estrutura energética diferenciada Ok? Bom Então isso é um primeiro olhar sobre a parte de chakras Marmas a gente tinha falado um pouco Cristais O de onde essa história vem Qual é o tamanho disso tudo Certo? Momento pós-almoço Para a gente acordar de novo Antes de começar a falar mais de cascada Ok? Sim? Tudo bem? Agora vamos para o nosso sete perguntas e respostas Ok? Música Música Legenda Adriana Zanotto